A CIDADE NO BRASIL A música evangélica também tem crescido, ampliado seus horizontes e a Sony como a maior gravadora do país, também muito atenta a essas mudanças, a essas tendências, inaugurou nesse ano de 2010, no início do ano, essa divisão de música gospel e que já é, sem dúvida nenhuma, um dos projetos mais importantes para a companhia nesse ano. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E sem dúvida nenhuma, nós vamos apenas alcançar, chegar aonde as gravadoras não conseguiam chegar, através da Sony Music. Para mim, é um amadurecimento, uma forma de evangelismo também muito grande e, ao mesmo tempo, uma qualidade muito grande para a música gospel e para a música brasileira. Um CD inédito, um disco novo, um DVD novo, em breve, mas principalmente um CD inédito, só com músicas que com certeza vai edificar a tua vida, a minha, e que vai ser um CD preparado com muito carinho, com muito amor, e debaixo de uma palavra, como sempre, cada louvor, uma palavra para edificar vidas. Glória a Deus!